Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente voltou provando salgadinhos importados. Nós vamos provar salgadinhos da Coreia e dos Estados Unidos. Então, vamos ver quais salgadinhos são esses? Bom, eu acho que o salgadinho mais esquisito que a gente vai experimentar nesse vídeo é esse salgadinho aqui da Coreia, que ele é um salgadinho de banana. Pois é, de banana, gente. Vamos ver. Tem também esse salgadinho aqui, que também é da Coreia, que ele é um salgadinho de mel e maçã. Muito esquisito. Esse salgadinho também é da Coreia, que é de frutos do mar. E esse salgadinho aqui, que é dos Estados Unidos, que é um pouquinho mais normal, mas também é bem diferente, que ele é de mac and cheese, que é macarrão e queijo. Então, vamos começar. Vamos começar experimentando esse daqui de frutos do mar, gente, porque acho que esse é um pouquinho menos diferente, né? Bom, ele vem nessa embalagem aqui, tá vendo? Ele é da Coreia, então ele tem esse escrito em... deve ser coreano, né? Outra língua. E vem escrito, tá com chips. E pela embalagem, parece que o salgadinho tem formato de peixinho. Ele vem em 60 gramas, tá? E o salgadinho também é normal, tá? Não é nem pequeno, nem grande. Vamos ver se é bom. Vamos abrir. Nossa, é muito fedido. Ele é muito fedido, gente, porque ele tem cheiro de frutos do mar mesmo, então é um cheiro de peixe mesmo. Vamos ver. Gostoso. Nossa, é muito gostoso isso daqui. Saladinho bom, gente. Ele é importado de Seul, Coreia. Quem fabrica ele chama... vamos ver se eu consigo falar. Nongshin é a empresa que fabrica ele. E... E aqui fala que ele tem derivado de trigo e soja, peixe, camarão, polvo, lula. Então, é uma mistura de frutos do mar mesmo, mas eu achei bem gostoso. Ele tem bastante cheiro de peixe mesmo. Não achei. Talvez tenha um gostinho de peixe, mas não achei que é tanto. Acho que é um gosto gostoso, gente. Não sei se não tivesse o cheiro de peixe, eu não sei se eu diria que ele tem gosto de peixe. Mas eu adorei. Ainda mais que eu tava achando que ele ia ser bem esquisito e gostoso. O próximo salgadinho que a gente vai experimentar vai ser o de maçã e mel. Vamos ver se é bom. A embalagem dele é assim, tá? Ele deve ter esse formatinho aqui, que é tipo uma batatinha toda serrilhadinha. Vem com um desenho de uma abelhinha aqui em cima com uma maçã. Também é da Coreia, da mesma empresa que fabricou de frutos do mar, tá? Ele é da Nongshin. Tá escrito, ó, salgadinho de palito de mel e maçã, 75 gramas. Fala que tem xarope de mel e extrato de maçã. Vamos abrir isso daqui e ver. Não tem um cheiro doce, não. Ó, assim. Não achei que tem um cheiro muito adocicado, não. Tem gosto de mel sim, gente. Não sinto tanto gosto da maçã. Parece uma bolachinha doce. Ele é assim, ó, tá vendo? Gostoso, não tá botando fé, tava achando que esse é bem esquisito, mas é gostoso. No fundo, no fundo, você consegue ver que ele tem um pouquinho da textura do salgadinho. Mas ele não chega a ser igual um fandangos, igual um cheetos, uma coisa assim. Um pouquinho diferente. Talvez porque em volta dele, como tem mel, é um pouco caramelado aqui em volta. Então, parece uma bolachinha doce. É só quando você morde mesmo, meio, que você sente um pouquinho da textura do salgadinho. Mas é gostoso. Tava achando que ia ser uma furada, mas foi bom. Agora, vamos experimentar macarrão e queijo. Esse é dos Estados Unidos. Ele é dessa marca, TGI Fridays. Em Campinas, que é a cidade que eu moro, tinha um restaurante antes dessa marca, que é TGI Fridays. Mas eu acho que fechou, pelo menos faz muitos anos que eu não vejo mais, nunca mais vi esse restaurante. Então, acho que ele ia ter fechado. Mas é uma rede dos Estados Unidos, eu não sabia que eles tinham um salgadinho, eu descobri por acaso. E vamos experimentar. Acho que macarrão e queijo deve ser um gostinho mais gostoso. Ele tem 92,3 gramas, tá, gente? E pela foto, ele parece ser uma coisinha, mas um Cheetos, né? Vamos experimentar. Ele é assim, tá? Parece um Cheetos mesmo. Não é um cheirinho muito fedido pra um salgadinho. É um cheirinho normal, não é muito forte. E vamos ver. Deu pra sentir bem o gostinho de queijo. Não tenho certeza se ele parece macarrão, gente. Talvez. Acho que parece, sim. Um macarrãozinho com queijo, acho que lembra. Mas se não tivesse escrito na embalagem, eu não ia perceber. Eu ia achar que ele era um salgadinho de queijo. Mas é gostoso. Não é um salgadinho muito forte, sabe? É um salgadinho, como se fosse um salgadinho de queijo mais suave. Bem mais suave do que Cheetos, com certeza. E o último salgadinho do vídeo é o salgadinho de banana, que a gente vai experimentar. Também é feito na Coreia, pela mesma empresa que eu falei, E ele tem 45 gramas. Vamos ver. O outro que era doce, que eu achei que ia ser um fiasco, foi gostoso. Vamos ver se o de banana também é. Embora será que seja o que eu seja mais pessimista. Nossa senhora, tem muito cheiro de banana, gente. Socorro. Muito cheiro de banana. Ele é assim, tipo um Cheetos, só que mais gordo, ó. Mais gordo e mais branquelo. Assim, pelo menos pra... Pessoalmente ele tá bem branquelo, tá? Aqui na câmera não parece tão branquelo, mas pessoalmente é bem branquelo. Nossa, tem muito cheiro de banana, gente. Que cheiro de banana. Vamos experimentar. Tem a textura do Cheetos. Tem muito, muito, muito gosto de banana. Muito, muito, muito não. Tem gosto de banana. Mas ele tem no vídeo, não dá pra ver. E pessoalmente também não tinha percebido. Só que quando eu mordi, que eu notei. Que ele é meio que caramelado em volta dele. Ele tem, tipo, um açúcar bem fininho em volta. É super docinho. É o mais docinho do vídeo. Mais docinho do que o de mel e maçã. E é gostoso. Não acredito. Não dá pra acreditar que um salgadinho de banana é gostoso, gente. Dá pra comer tudo. Dá pra comer o pacote inteiro. É um Cheetos doce e caramelado. Com gosto de banana. Sei lá como isso pode dar certo. Sei lá como isso pode dar gostoso. Mas eu gostei. Bom, achei os salgadinhos de hoje muito diferentes. Achei que valeu muito a pena experimentar. Os salgadinhos salgados continuam sendo meus preferidos. Então os que eu gostei mais foi, primeiro, o de frutos do mar. Vou comer mais um pra eu ter certeza que ele foi o que eu mais gostei. O que eu mais gostei, primeiro, foi de macarrão e queijo. Foi o que eu mais gostei, em primeiro lugar. Salgadinho, gostoso. Gostinho de queijo, gente. Normal. Foi o que eu mais gostei. Muito provavelmente porque é o que o meu paladar tá mais acostumado. Mas gostei também do de frutos do mar. Achei gostoso. Um temperinho bom. Um gostinho de peixe. E depois dos doces, o que eu mais gostei foi o de banana, por incrível que pareça. E depois o de mel e maçã. Isso é uma opinião minha, tá, gente? É pessoal, é o meu gosto. Não tem como eu saber se você também vai gostar desses salgadinhos, tá? É só eu mostrando, falando as características dele e o que eu achei. Pra mim, pro meu paladar, agradou. Continuo gostando mais dos salgados? Continuo. E do sabor normal de salgado, queijo? Continuo. Mas achei todos bem interessantes. Acho que eu não compraria de novo os doces. Porque assim, salgadinho é uma coisa que eu não costumo comprar muito. Não é uma coisa que eu como com frequência. No meu dia a dia, né? Então acho que eu não compraria de novo. Mas eu achei gostoso. Não achei com dinheiro jogado fora. Achei uma experiência interessante experimentar esses salgadinhos diferentes. Se você tá interessado em alguma coisa assim, acho que é legal. Acho que pode experimentar. Não tem nada demais em querer experimentar as coisas que a gente acha interessante. É a lojinha que eu comprei, eu comprei pela internet, tá? Não sei se esses salgadinhos teriam alguma loja que venderia na minha cidade, tá? Por isso eu comprei pela internet. Eu vou deixar o site da lojinha que eu comprei aqui no card. Não é publicidade, tá? Não é jabá, gente. Eu não ganho nada de ninguém pra fazer isso. É só uma lojinha que eu costumo comprar mesmo. Eu nunca tive problema com ela. Sempre que eu comprei, entregaram. Então, se você se interessou, eu vou deixar o link da lojinha aqui no card de descrição. Vou deixar também o nome dos salgadinhos, pra se você quiser procurar quais são eles, né? Vou deixar o nome deles aqui também no card, pra se você estiver interessado e quiser comprar algum. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido... tenha matado uma curiosidade, uma coisa interessante. Se você tem sugestões de comidas que eu posso experimentar, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? E deixa um like pra mim, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque me ajuda muito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!